O apóstolo Paulo escreve aos Colossenses que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão no coração. Dutero entendeu que era preciso retomar o canto congregacional que fora tirado dos fiéis durante a Idade Média. Por isso ele próprio começou a compor hinos e solicitou que poetas e músicos se dispusessem a fazer o mesmo. Um bom hinário é também um bom livro de doutrina, pois os hinos ficam gravados em nossa mente e podem nos ajudar para que a palavra de Cristo habite ricamente em nós. O primeiro hino congregacional que Lutero compôs é o que está em nosso hinário no número 376, Vós, crentes, todos, exultai, que se tornou o primeiro hino na história da Igreja Luterana. Ele mostra que a nossa salvação conseguida por Cristo, sem interferência de nossas obras. Este hino conta, na verdade, a trajetória de Lutero até entender a salvação pela fé em Cristo. Nós, crentes, todos, exultai, contentes nos mostremos, Louvando que de nosso Pai sem paga recebemos, Enaltecendo o benfeitor e seu gracioso eterno amor, ao qual a paz devemos. Cativo fui de Satanás e a morte condenado, E noite e dia andei sem paz por causa do pecado, E cada vez caía mais, sem me poder erguer jamais daquele triste estado. Nas minhas obras sem valor, nenhum proveito havia, Por natureza, um mal feitor, odiando a Deus se via. O medo, então, me fez sofrer, e em desespero compreender que ao fogo eterno iria. Mas Deus me teve compaixão, doeu-lhe minha sorte, Em seu bondoso coração, me quis livrar da morte, Chegou-se a mim, então, paternal, e com extremo amor real, Me deu Jesus, Deus forte. Lutero agora expõe o plano de Deus, Para em seu Filho Jesus Cristo chegar até o nosso mundo e providenciar a salvação. Ao Filho eterno disse, ó Pai, é tempo de piedade, Salvar meu povo agora vai, revela a caridade, Ajuda ao par, o mal vencer, Esmaga a morte e faz-lhe o ser feliz na eternidade. Ao Pai, o Filho obedeceu, no mundo aqui nascendo, Ao diabo em luta atroz venceu, perdão e más trazendo, Ao Santo Espírito enviou, que em mim por graça despertou, A fé que estou vivendo. O hino finaliza com Cristo, nos advertindo para ficarmos unidos com Ele, Para termos a salvação eterna. Dizer-me, permanece em mim, e não serás vencido, Porque combato até o fim, estando a Ti unido, A mais perfeita e santa união, Para uma eterna salvação, Junto a meu Pai querido. A mais perfeita e santa união.